Como montar uma parede de tijolos para colar? Grau de dificuldade, 3 martelos. Com bom desempenho energético, os tijolos para colar também são mais rápidos de instalar, graças ao sistema de colagem de junta de espessura fina. Uma técnica que requer mais atenção no início da elevação, porque o assento deve ser perfeito. Irá precisar de cimento, areia e adjuvante hidrófago para o nivelamento, tijolos para colar e cimento de cola para esses tijolos. Basta ter um nível de laser sob um tripé, um fio para traçar, um brebequim, um fio de traçar, uma betoneira, uma escova, uma régua de pedreiro, um rolo distribuidor de cola, placas de nivelamento, misturadores, balde, nível de bolha, um fio de prumo, um maço de borracha, um serrote, uma colher de pedreiro e uma tolocha. Previna-se também com um par de luvas, uma máscara, antipoeiras e óculos de proteção. Numa base em sol plano, a fundação recebe duas filas duplas de blocos de cimento, 20 cm de largura para fora e 15 cm para dentro do edifício. A laje é afundada sobre uma camada de isolante com planos de rotura térmica em redor. Um nivelamento cuidadoso recebe depois as filas de tijolos para colar. Localize a linha de instalação dos tijolos na laje e delineie com um fio para traçar. Nivelamento Encontre o ponto mais alto da laje com o nível a laser. Coloque uma primeira platina de nivelamento no ponto mais alto. Ajuste-a já em altura para obter uma profundidade de 2 cm. Verifique a posição do topo da platina com o nível da bolha. Assim que a primeira platina estiver perfeitamente posicionada, coloque a mira na altura correta para ajustar as outras platinas. Posicione a platina seguinte, ajuste a sua altura com o laser e a sua base em relação ao nível de bolha. Nivelamento em argamassa Umedeça o suporte. Molhe a argamassa com um adjuvante hidrófugo. Coloque a argamassa e espalhe com a talocha ao longo da laje para manter. Coloque a argamassa com uma régua de 3 metros de comprimento apoiada sobre as platinas. Remova a primeira platina e encha com a argamassa. A platina livre pode ser substituída depois para continuar com o nivelamento até ao fim da parede. Uma vez que a primeira fila de tijolos deve ser colocada num leite de argamassa fresco, espero que a fila inicial seja colocada para se ocupar do nivelamento da parede seguinte. Partir dos ângulos Comece por um ângulo com um tijolo de poste. Verifique o nível e o prumo. Em seguida, coloque um tijolo inteiro. Ajuste o seu nível e o prumo. Passe ao outro extremo da parede. Instale o tijolo de poste e em seguida um tijolo inteiro seguindo o mesmo princípio. Regular o alinhamento. Puxe um cordão de alinhamento entre as duas extremidades para marcar o rebordo exterior da parede. Graças aos pinos macho-fêmea, o tijolo acirculado é construído sem juntas verticais, exceto em zonas sísmicas. Continua a instalação da primeira fila, verificando sistematicamente o prumo, o nível e o posicionamento dos tijolos entre si. O corte Para terminar a fila, meça o espaço a ser preenchido e coloque a medida sobre um tijolo inteiro. O serrote permite um corte preciso. Instale o tijolo retificado, coloque e depois encha a junta vertical à direita do corte. Quando a primeira linha estiver concluída, verifique o alinhamento horizontal, tijolo a tijolo, com o nível e ajuste com o maço se necessário. Limpe o nivelamento periférico em ambos os lados, raspando com a colher. Continua a realizar o nivelamento da parede adjacente e, em seguida, a sua primeira fila no mesmo princípio. Preparar a cola Misture o pó do cimento cola para juntas finas com a quantidade de água recomendada pelo fabricante. Misture para obter uma pasta cremosa e homogénea. Para testar a elasticidade da mistura, levante um pouco de cola com a colher. Esta deve aderir um pouco na colher inclinada antes de cair. Limpe o pó e umedeça a superfície acerculada, reservando o espaço para o tijolo poste. Encha a reserva do rolo aplicador adequado à largura do tijolo. Coloque o rolo aplicador com a guia lateral contra o rebordo do tijolo e role recuando para aplicar uma fina camada de cola. A instalação Cole antes a parte inferior do tijolo e coloque-a alternadamente a 90 graus em relação ao anterior. Ajuste o nível e o prumo. Continue com o tijolo inteiro colocado na superfície e colada. A cada reforço coloque um tijolo poste. Os pontos singulares. A gama de tijolos a serem colados inclui muitos elementos retificados para tratar os pontos singulares. Quadro, base e suportes para as aberturas, vergas e até caixa de túnel para as persianas existem soluções adaptadas a todos os casos de figura. Além das linhas principais de implementação dos tijolos para colar discutidos neste vídeo, este modo de construção deve também atender a requisitos específicos se construir numa zona sísmica. Correntes verticais, posição dos tijolos de canto, caixelharias das janelas, presença de juntas verticais. É preferível que consulte os documentos de aplicação técnica ao abordar o seu projeto. Um método de construção sólido e saudável que contribui para o isolamento do seu edifício.